O bicampeão carioca do Rio de Janeiro, o Adriano. Fala aqui, Adriano. Fala aqui, cara. Fala aqui, cara. Não tá filmando nada aí, cara. Eu não gosto. Fala de coisa aí, cara. Depois eu gravo, depois eu gravo. É porque ele tá meio vergonhado. Adriano, DJ, bicampeão carioca aí, ó. Fazendo um pouquinho aí, tá? De que todo mundo aí gostaria de fazer. Tá aí, Adriano, DJ, considerado aí, tá um dos melhores do Rio, tá? Pra quem não sabe, ele foi o bicampeão carioca. Que aconteceu no ano passado, lá na discoteca Babilônia. Tá? Foi um evento aí, muito esperado aí. Esse aqui é o grande Eduardo Viana, da Estúdio 58. Vamos fazer aqui a entrevistinha com ele. Eduardo, o que você acha desse movimento funk que está acontecendo aqui hoje, no Tupi, na Baixão de Fora? Olha, eu acho que é um dos maiores encontros já realizados em baile de funk, né? E pelo início desse trabalho maravilhoso que está acontecendo aqui em Juiz de Fora, eu tô sentindo assim, realmente, que a festa de hoje não vai ser mole, não. Dá uma entrevistinha aqui pra gente. O que você acha, tá, desse movimento funk que está acontecendo aqui hoje, no Tupi, na Baixão de Fora? Eu acho que a rapaziada vai curtir a maior festa de funk de todos os tempos. Daqui a pouquinho tá começando. A multidão lá fora já é grande. Eu acho que a festa hoje a tendência é estourar-se, é uma festa muito linda. Agora, as pessoas que vêm pra essa festa de hoje, pediriam que viessem com o intuito somente de se divertir, de brincar, nada de confusão. Falou, meu irmão? Isso aí. E como é que tá aí o nosso sonzão aí da Soul Grand Prix? Soul Grand Prix hoje, se não for a melhor, é a segunda, porque a Livre tá com o som realmente respeitoso. Mas Soul Grand Prix tá com o som de sacudir a galera hoje. Obrigado, Batata.